Oi, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é sexta-feira, vou iniciar um vlog do meu dia pra vocês. Agora são 11h20, estou indo pro médico, pro gastro, consulta, pra pegar os exames lá, como falei pra vocês, endoscopia, enfim. E eu quero comprar algumas coisas pra casa também, comprar cabide, pra poder dividir o guarda-roupa que era meu pro Vinícius. Enfim, chegando em casa eu mostro tudo pra vocês também, e mostro um pouquinho pra vocês se eu consegui filmar lá. Então, cheio de enrolar e bora pro vídeo. Acabei de chegar aqui no centro, já vou comer. Chegar em casa eu falo pra você, comete o que me falou. Mas, gente, pensa como esse centro tá lotado. Misericórdia. Olha lá embaixo. Dá pra ver. Mas eu vou comer, tô morrendo de fome, é quase duas horas da tarde. Eu tomei café era oito horas da manhã, fez como que eu tô. Gente, é amiga louca aqui, ó. Essa aqui é amiga louca. Tá passando aqui na rua, ela me conheceu de longe. Gente, eu queria te lembrar. Isso é amor, né? Pra ver a pessoa no estado falar que ela é linda. Pronto, gente, esse é meu prato de comida. Arroz, feijão, peixe, farofa e salada. E o suco natural de maracujá. Já almocei, agora eu vim nessa lojinha aqui, ó. Ver algumas coisinhas, preciso comprar cabide. Então, bora lá, gente. Que é par da comida. Pronto, chegou na parte dos cabides, olha isso. Passei aqui no correio. Pegar umas comendo aqui, chegou. Ai, tô cansada. Não sei por que tem aquela escadinha ali. É pra matar, gente, ó. Tá vazio hoje, por um milagre. Ai, acabei de chegar em casa. Já mostro pra vocês o que eu comprei. Deixa eu falar primeiro o que o médico falou. Nada mais é que ele falou que pode ser que eu esteja com verme e não a bactéria. Porque eu lembro da outra vez que eu fui, eu tinha essa sensação de ficar com o estômago arrotando toda hora. Eu falei pra vocês até que eu achei que é bactéria. E ele falou que esses sintomas é de verme. Ele falou bichinhos no estômago. Mas a gente sabe que é verme, bactéria, essas coisas. Como ele falou, como a minha última endoscopia eu fiz em setembro, ele falou que é muito recente. Aí ele falou, ah, isso é muito novinho, vai ficar fazendo um monte de endoscopia. Agora eu não sei se vai acabando com o nosso estômago, não sei. Aí ele quer outras alternativas, caso não melhorar. Aí eu faço endoscopia. Então ele me passou a Anitta, que é pra verme, enfim. Exomeprazol e um outro pra tomar 15 dias. Porque eu acho que eu nunca tomei esse outro. Nem lembro o nome, preciso ver aqui na bolsa. E é isso, gente. Ele falou que provavelmente não foi a bactéria nem gastrite que atacou. Eu tive uma intoxicação alimentar. No sábado, quando eu fui lá pro hospital tomar soro, a médica falou isso. Que eu tava com sintomas de intoxicação. E o Vinicius também. Deu diarreia nele e ele ficou meio com dor no estômago. Não ficou igual eu. Que eu quase morri de dor. Tá pedindo pra Deus me levar. Ai, Bruna, que horror. Sério, gente. A dor é que eu tava sentindo misericórdia. Falei, não. Nossa, que a dor da morte não é pior que isso aqui, não. Mentira, eu não sei. Eu não quero morrer agora, não. Enfim. Então eu vou tomar esses remédios. Vamos ver. Ele proibiu tomar café por enquanto. Pra quem tem gastrite, normalmente não pode tomar, né? Mas como tinha melhorado aquela... Esses meses aí, há 11 meses atrás, então eu tava tomando. Mas é isso. Então agora eu vou tomar os remédios. Torcer para que só com os remédios melhora. Então deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Bom, então vamos lá. Naquela loja eu comprei 3, 6, 9, 12, 15 cabides. Desses aqui, ó. E custou 3,50 os três. Aí comprei esses ralinhas aqui que eu amo. Comprei dois. Custou 1,50 cada. Esses ovinhos de amendoim que eu sou apaixonada. Vocês sabem disso. Bala de maçã verde pro Vinícius. Vou comer também, mas é mais pra ele. Comprei essa bolachinha. O que que é isso? Não sei. Aquelas bolachinhas recheadas, sabe? Essa aqui é recheada com goiaba. Que delícia. Esse pirulito aqui, ó. De iogurte, gente. Eu amo. Inclusive já abri, já comi um já. E também comprei três guardanapos. Que custou acho que 1,50 cada. Aí depois eu passei lá no espaço. Comprei esse algodão de disco aqui, ó. Vou poder remover a maquiagem. E comprei quatro esmaltes da Nath, ó. Essas são as cores. O azul preto chama noite. Esse aqui chama beijar muito. Paz e pijama. Não, pluma. A pessoa fica tanto de pijama, gosta tanto de pijama, tá lendo pijama já no esmalte. E foi isso. Vamos lá, essas coisas que eu comprei. Peguei aqui agora meio mamão. Com uma colher de farelo de aveia. E vou comer. Esse vai ser meu lanche da tarde. Agora são 4h37. Lá por umas 7 horas, sei lá, o início chega. A gente vai lá no shopping assistir o filme. Que eu tô louca pra assistir aquele filme. Na verdade eu tô na dúvida de dois. Um que eu tinha falado pra vocês lá do Stranger Things. Que eu esqueci o nome do filme. E o outro é do... Como chama, gente? Do Tom Cruise lá. Nossa, que tem 799 mil filmes já dele. Vou deixar o nome na tela também, que eu também esqueci o nome do filme. Então é isso. Deixa eu comer uma mão aqui. E antes, gente, eu recebi isso aqui. Só que eu não entendi. Quer ver? Lá na caixa postal. Ele falou, Bruna, temos o nananã pra você. Deixa aí, ó. Tá escrito isso aí, tá vendo? Aí eu abri aqui e falei, hum, o que será que tem? Aí vem um negócio aqui dentro. Porém, não é pra arrancar. Aí vem um caderninho aqui, que eu acho, eu nem vi direito. Mas é tipo uma fita... É a fita 3M, sabe? Só que isso aqui, no caso, não é a fita 3M. Mas é pra você poder colar os negócios mais fáceis. Mas no caso, eu não recebi a fita, hein? E aí, moço, como faz? Recebi só a caixa falando, eu quero a fita. Como eu vou falar pra vocês se é bom ou se eu não testei a fita, hein? Pronto, gente. Vinícius acabou de chegar. Já me troquei. Coloquei esse macacãozinho aqui que eu mostrei pra vocês no último vlog. Olha, gente, eu achei tão lindo. Coloquei esse tênis, bolsa. Então, partiu. Bora lá. Chegamos. Gente, chama Mentes Sombrias. Porém, já acabou. Só tinha uma sessão só desse filme, que era 7h30. Agora é 7h33. Então, não sei qual filme eu vesti. Ou vai ser meu ex é um espião, ou tubarão. O Vinícius tá aqui, ó, me infernizando pra assistir esse filme. Gente, eu tenho pavor de tubarão. Vocês sabem disso, né? Aí ele falou, meu filho, o que ele vai fazer? Eu falei, não sei. Ele sair da tela e me comer. É, que a Bruna depois fica... Não consegue ir na piscina. Eu não consigo tomar banho, pra vocês terem ideia. Ela é louca que eu sou uma loucura, né? Gente, eu tô falando muito sério. Eu tenho pavor de tubarão. Mas vamos ver, vamos ver. Cheio de todo mundo, né? Não, mas eu tenho pavor de tubarão no nível de achar que ele vai sair no chuveiro. Entendeu? Aí não é pavor, aí é... Não é isso. Vamos comer um arrozinho, feijãozinho, com panqueca. Depois que o médico falou que não era a bactéria, é uma intoxicação alimentar. Gente, eu nunca tive uma intoxicação tão forte desse jeito, não. O Vinícius também, né, amor? Ficou ruim. Mas é isso. Vamos lá comer. Ai, que saudade. Gente, isso aqui é ritual. Toda vez que a gente vem aqui, a gente tem que comer só panqueca, né, amor? É pobre não, é boa, mano. É muito boa. Ela paga o quê? 17, tá lá no coisa ali, ó. 17 reais é a panqueca. Chama panqueca. É o nome do lugar. É, gente. Como podemos ver, eu vim comer aqui arroz. Comi um pedaço da panqueca. Um pouco menos da metade. Agora o Vinícius come o resto, ó. Eu nunca consigo comer o prato todo. Nunca, né, amor? Nunca comi o prato todo, nem lanche. O único lanche que eu consigo comer todo é do McDonald's. Arroz e feijão você bate inteirinho. Ah, arroz e feijão eu amo, né? Aí deixa o feijão que é o mais gostoso. Pois é, a pessoa sai de casa, comer fora, comer arroz e feijão e o... Ai, gente, o arroz e feijão é diferente. Não sei se vocês me entendem. Eu sei que em casa tem arroz e feijão, entendeu? Mas o deles é, tipo, mais gostoso. É temperos diferentes. Ai, gente, eu tô conhecendo um troço. Não é um tubarãozinho, meu amor. É um mega tubarão. Ah, não tem... Eu só vou achar que tiver lugar na cadeira VIP. Se não tiver, eu não vou. Não tem mais. Aí, ó, vê meu ex, espião. Ai, 9 e 15. Vamos ver. Ai, gente, isso é tão bom. Por isso ele odeia coisa crocante, né? Vocês sabem. Cara, o ruim que é só essa parte, né? O resto aqui é tudo sorvete. Eu não sou tão fã de sorvete. Eu prefiro isso. Ó, a gente saindo do cinema. Eu tô ouvindo assim, Bruna, Bruna, com outra amiga aqui, ó. As migas lindas. E uma outra amiga ali, ó. Os maridos ali também. Que demais, gente. Ai, que demais, gente. Eu vou me encontrar vocês. O que quer falar? Onde é o filme? Eu não achei bom, não, viu? Ó, o ator, ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Não sei o nome dele, mas gosto muito dele. O filme, no final das contas, é chinês. Verdade, é chinês. É o ator, né? O carecão feroz lá. Ele é americano, mas... Só o resto... O filme é chinês. A musiquinha quando encerra é chinês, né? Não, quem fez o filme foi o chinês. Como você sabe? Só de ver não é Hollywood. Ah, só tem três. Ah, é, porque foi em Xangai. Foi feito o filme em Xangai, né? Pelo menos uma parte. Mostra também... Tailândia. Enfim, eu não gostei não. Quando aparecia o tubarão fechar o olho, falei que eu não vou pra praia tão cedo. Se eu for, vai ficar assim na parte da areia. Bom, gente, acabamos de chegar em casa. Já vou encerrar o vlog por aqui. Então, sobre o filme... Olha, eu vou dar nota 3. Os atores são muito bons, porém, sei lá. Achei umas partes meio nada a ver. Olha que eu fechei o olho nas partes que o tubarão apareceu. Virei que eu assisti o filme todo. Que nota você tá da amor? Não gostei não. Primeiro gostei não. Ah, se for um negócio que você assiste na sua casa, você não tem nada pra fazer. É, pra pagar não. Pagar não. Não paga o dinheiro não, gente. 10 reais, não sei quanto que é na cidade de vocês. Sei que tem várias cidades que é muito caro, mas nem se for 3 reais. Você compra uma casquinha. 5 reais. Não, não vale não. 5 reais. Deixa eu sair no Netflix. Não, Netflix nada. Porque Netflix vai demorar pra lançar. Vê lá nos sites aí, ó. Filmes online. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Vou filmar meu vlog no final de semana amanhã, mas não vai ser nesse daqui. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.